você quer um bolo super delicioso para acompanhar aquele café da tarde vem comigo que a gente vai fazer um bolo de laranja delicioso e ainda mais é sem açúcar primeiro a gente vai começar com cinco scoops de Carbolift que ele é o substituto do açúcar e com baixo índice gliceno a gente vai colocar duas colheres de óleo de coco agora a gente vai bater tudo para incorporar bem bonitinho depois a gente vai acrescentar dois ovos agora a gente vai adicionar as farinhas aqui eu fiz um mix de farinhas de arroz de aveia e de amêndoa cada uma delas tem meia xícara eu fiz esse mix para deixar um gosto mais suave e não acentuar o gosto de nenhuma delas eu vou adicionar as farinhas e o suco de laranja alternadamente agora que a gente já incorporou esses ingredientes a gente vai adicionar uma colherzinha de extrato de bambina eu vou colocar uma colherzinha de fermento de bolo agora eu vou dar uma leve misturadinha com uma forma untada de óleo de coco a gente vai colocar metade dessa mistura agora tu me pergunta por que a gente guardou metade na massa vai vir uma dica uma colher de chocoqui nessa mistura a gente vai fazer um bolo mesclado vem comigo preciso de uma colher pra fazer o efeito de mesclado a gente passa a colher de um lado pro outro misturando a parte branca com a parte escura depois disso a gente só vai levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por 30 minutos ele fica tão fofinho se você gostou dessa receita deixa um comentário se inscreve no canal e até a próxima tchau